Oi gente, tudo bem? Meu nome é Giovanna Trotti e eu sou estudante extensionista do projeto Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, o PFEP. E hoje o tema que vamos abordar é inclusão. O conceito de inclusão em que nos apoiamos é amplo, infindável, processual e dialético. E com isso, problematizamos questões que encontramos em nossas ações a fim de diminuir exclusões dentro da Educação Física Escolar, levando sempre em consideração as singularidades de cada estudante. Geralmente, quando falamos de inclusão, pensamos automaticamente em deficiência. Mas nós do PFEP, com o apoio do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar, o Lepidef, contemplamos também questões como racialidade, etnia, religiosidade, gênero, sexualidade e outros marcadores sociais. Esse conceito de inclusão embasa e orienta nossas ações, nos fazendo refletir no cotidiano escolar sobre a minimização das tantas exclusões existentes na sociedade.